Chuva de granizo em Araranguá, que medo! Ainda bem que a bolinha é pequenininha, barbaridade! Só a bolinha é pequenininha, ainda bem! Nossa, é muita pedra! Caramba! Olha quanta pedra! Eita a natureza! Caramba! Demorou, mas veio o granizo em Araranguá! Que perigo! Puta merda! Caramba! 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 Chega a ser bonito, mas é assustador. Caramba! Chega a ser bonito, mas é assustador. Chega a ser bonito, mas é assustador.